Preguiçoso lendário, beleza? Hoje eu vou falar pra vocês do caldeirão, que é uma mecânica básica do segundo mundo Depois de nos outros vídeos eu falei das mecânica básica do primeiro mundo, de como liberar todas as fases pra chegar até aqui Essa parte do jogo vai ser rápida, vai demorar um pouquinho mais daqui pra frente E esse caldeirão aqui é o mais demorado, que ele tem as mecânicas mais caras do jogo, também consequentemente os upgrades melhor No começo aqui ele vai estar sem nenhuma bolha, eu acho, não lembro se já vem a primeira, mas vai estar sem nenhuma Caso tivesse nenhuma mesmo, é só você clicar em um dos caldeirão, apertar em bolha, que não embuste, em bolha e colocar em fermentar E vai aparecer a primeira bolha pra você E quanto maior o nível da bolha, mais difícil e menor é a porcentagem pra conseguir uma nova bolha Por exemplo, eu tenho 8 bolhas, que agora por enquanto é o limite, não tem uma nona bolha ainda, viu? Por enquanto é o limite, 8 bolhas Se eu for tentar fermentar uma no caldeirão laranja novo, eu vou ter 11% de chance de fermentar a bolha Beleza? É uma mecânica simples, então daqui pra cima vão ser todos os caldeirão com 8 bolhas Aqui eu vou falar, não vou falar assim específico de cada bolha, o que é melhor upar, vou dar umas dicas gerais Depois a gente entra mais profundo no caldeirão, porque tem muita coisa aqui que vai ser de difícil acesso no começo Vai ser difícil de upar Então vou só ensinar pra vocês o que é o básico mesmo deles No começo aqui, compensa você upar as bolhas novas até achar só a primeira habilidade Que essas bolhas maiores aqui, elas são equipáveis A primeira do caldeirão laranja, ela aumenta a chance de minério A chance de drop duplo no minério Isso dá muito, o ganho a ficar aumenta bastante No segundo caldeirão, você consegue usar na forja Na produção da forja, dois itens ao mesmo tempo Se você equipar ela em nenhum personagem Então você coloca aqui e equipa em algum dos seus personagens E consegue craftar dois itens ao mesmo tempo Eu comprei um upgrade depois em que eu consigo já craftar dois itens ao mesmo tempo Se eu colocar ela em algum personagem meu, eu consigo craftar três ao mesmo tempo Lá na forja A outra terceira bola aumenta o ganho de madeira E essa no cordeirão amarelo dá um presente assim que você passa Dá uma chance de dar um presente assim que você passa de leve As chances de presente pode vir os balões de XP azul, verdinho ou vermelho E algum chapéu especial Eu não usei porque a chance de dropar o chapéu deve ser bem pequeno E eu acho mais rentável E achei mais rentável ir pelo seguro Que é usar as outras coisas e não ficar dependendo da sorte de um drop Até porque fazer o upgrade aqui é caro, como eu falei Então eu vou deixar pra fazer isso aqui pra frente Bem mais pra frente Pra aumentar a sua chance em cada nova bolha Você clica aqui em boost Em qualquer um dos caldeirão Vai ter a mesma mecânica, beleza? Você clica em boost E tá vendo essa barra aqui com 101.000 barra 24.5k É a quantidade, o 24k é o que eu preciso agora pra fazer Clicar uma vez em fermentar um boost Entendeu? Eu vou fazer aqui pra vocês verem Porque eu deixei os meus 4 personagens que dava aqui Pra ir ganhando por hora Eles ganham quase 6k por hora De líquido Pra eu aumentar um pouquinho o boost de velocidade Eu quero pôr o speed desse aqui no 50 Eu preciso de 23k pra dar um upgrade Aqui aumenta a sorte de dar um upgrade em cada bolha Eu coloquei em todos mais ou menos o mesmo tanto De sorte Pra fazer o upgrade da bolha E coloquei mais nesse achando que tinha uma bolha nova Lá pra cima, mas não tem não Acabei descobrindo depois que não tem Vai vir em outra atualização Então esse aqui foi Acabei desperdiçando um pouco nesse quadril Mas não tem problema não Esse aqui Esse boost aqui Diminui o custo que você tem que ter de recurso Pra dar um upgrade Em cada bolha Por exemplo, se eu aumentar lá Vai diminuir um pouquinho o porcentagem Daqueles 5k ali De maneira que eu preciso pra ir pro nível 26 desse E esse aqui é o upgrade mais importante Quando você atinge o nível 50 Toda vez que você dá um upgrade aqui Ao invés de ir pro 41 Ele vai pro 42 Porque ele dá 100% de chance De dobrar O nível que você ganha Aqui eu vou Mostrar isso na prática Que ele vai ficar um pouquinho melhor Eu vou pôr pra fermentar uma vez Vai tirar 24k e meio Daqueles 100 mil Que vai ser o suficiente Pra dar um upgrade aqui Mas como aqui tá Com 100% de dobrar Ele vai pra 42 Pronto Beleza? Olha lá Diminuiu 20 e poucos mil lá E o pôr pra 42 E aumentou 10% Da Do meu ganho por hora Lá Foi pra 6.000.7 Tá vendo? Vou pôr de novo Aumentou mais 2 6.000.27 E agora De novo Quase deu Tá vendo? Não um pouco Porque não completou a barra lá Que agora é 35 mil Mais uma vez E aumentou 6.46 Por hora Esse aqui É Essa mecânica vale pra todos os caldeirão Se você não deixar um personagem no caldeirão Esse líquido ele não aumenta Tá vendo? Fica 0 por hora lá Se não tiver nenhum personagem Eu recomendo vocês focar em um caldeirão por vez Pra chegar nessa habilidade aqui E depois Focar No outro caldeirão ali Mais pra frente Que é o do líquido Que eu já vou falar Então Aqui Vocês vão upando a bolha Só até conseguir a primeira habilidade grande Que depois já fica muito caro E eu vou dar a dica mais pra frente Num Um vídeo mais avançado do caldeirão Que eu tô ensinando só um pouquinho das mecânicas Esse é o caldeirão São dois São Mais importantes Que o caldeirão Dos líquidos Coloridos Porque ele dá Esse drop de água Aqui eu acho E esse líquido de nitrogênio Aqui tem uma pequena lojinha Onde você pode comprar uns orbs Que dão Uns atributos pra vocês Depois comprar Um upgrade De ferramenta Comprar Esse recurso aqui Que é muito importante Pra craftar Todos os itens dourados Então Essa água aqui A primeira coisa Que vocês vão começar a gastar É fazer um estoque Disse aqui Recomendo que deixe sempre No 30 E assim que tiver no 30 Você para de comprar Eu compro aqui Ela até ficar um 9 ali Tá vendo? 32 barra 9 Porque a primeira custa um A segunda custa dois A terceira Três E assim vai Eu compro todo dia Até dar um 9 E sempre vou guardando Teve vezes que eu já fiquei sem Tive que esperar dois Três dias Pra conseguir comprar Pra craftar um item Essa é uma gema do jogo Eu compro todo dia duas Porque eu já consigo Bastante líquido Mas no começo Não esquenta com ela não Você não vai precisar Dela no começo Porque depois fica um pouco mais fácil Ganhar Esses líquidos Esse talento aqui Te dá um talento Que é o único talento Que você consegue Comprar aqui Que Deus Talento Te dá Se eu não me engano Que agora eu esqueci Rapaz Qual que é o talento que dá Se eu não me engano É esse aqui Deixa eu confirmar aqui Deixa eu confirmar aqui de novo Rapaz Eu esqueci Mas eu acho que é lá Ele sempre dá o mesmo talento Eu achei que é lá mesmo Ele não compensa comprar não É troll Porque eu achei que ia dar Todos os livros de talento Eu comprei esse aqui Uma cinco vezes No começo No começo era difícil Juntar esses líquidos Então eu fiquei Eu acho que duas semanas Só gastando eles aqui O maior besteira que eu fiz E o talento que dá Você compra uma vez só Já era Não compra mais não Esse aqui são os balões de XP Não compensa comprar nenhum Nenhum mesmo Porque eles drop em missão E não dão um monte de XP assim Essa caixa aqui É só pra fazer uma quest Então não gasta nada com ela não Porque depois você vai ter que gastar um pouquinho Só pra completar uma quest Aqui dá um zorb também igual esse Só que é um zorb um pouquinho Diferenciado de prata E pode vir uma Pode vir tanto bronze Quanto prata quanto ou ouro Mas é difícil Eu não dropei nenhum ouro Aqui até hoje E aqui só vem bronze Aqui pode vir prata Eu dropei só prata Eu cheguei a gastar uns líquidos Nesse aqui Pra completar lá Os meus recursos Mas depois eu arrependi Mas Porque eles são dropados nos mobs Sabe Então eu acabei gastando líquidos Aqui à toa Querendo apressar uma evolução E esse aqui é um É um item muito bom de comprar Só que ele vai ficando Muito caro rápido Porque ele te dá Talento Da segunda aba Aqui ó Te dá uns talentos Pra você Cada vez que você comprar Você ganha um ponto Ele compensa Só que ele fica carão Compensa até um certo ponto Eu Posso comprar mais um aqui Só que por enquanto Eu não tô focando nele Porque um ponto só de talento É bom Sempre um ponto aberto É bom Mas tá muito caro Essa mecânica Quando vocês entrar Nessa terceira aba Ela vai estar vazia Essa terceira aba Aqui Eu descobri como funciona Ela totalmente na cagada Porque teve um dia Que eu cheguei aqui Tava com Com esses itens Tipo o do ovo aqui Que é Item de evento Só que você clicava nele E ele dropava vários Jogava no chão Várias coisas De uma vez Tipo quando você mata o boss Você viu o vídeo Pra trás Quando você mata o boss Assim que você mata ele Os itens dropa tudo De uma vez no chão Ou quando você vem assim ó E entra no 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 personagem Pra limpar o recurso Desse jeito assim ó Aí você limpa o recurso Aí dropa os itens Tudo no chão assim né Eu fiz essa mesma coisa Ali Um dia Que eu fui Cliquei no item Aí dropou todos os recursos No chão Aí um item caiu Perto do caldeirão Assim ó E apareceu uma mensagem Em cima E um DAD enrolou E apareceu uma mensagem Eu não vou conseguir fazer O DAD enrolar agora Porque eu já Fiz com todos Mas tem item que não Que não vale lá Ó Que vai aparecer a mensagem Ó Lá Quando for um item válido Vai rolar um dadinho E dá uma chance De ele Upar E ficar aqui Depois que eu descobri Essa mecânica do jogo Totalmente sem querer Eu descobri vários outros Segredos do jogo Que estavam Debaixo do nariz Mas como que eu ia saber Que tinha gente Fazer essas coisas Aí assim que dropa Ele vem pra cá E dá um upgrade Cada um desses itens Dá um tipo de upgrade E eles são bem caros De upar Tá vendo aqui ó 50k pra dar um E pro nível 6 Pra aumentar um pouco Da capacidade Do meu primeiro Caldeirão azul Eu acho esse aqui Caro pra caramba 50k de barra É muito caro E tem uns aqui pra frente Que é pior ainda Eles são bons Mas é mais caro ainda Por exemplo Esse aqui ó Jesus Cristo Pra farmar 100 Vocês não tem noção Quanto que é demorado Pra farmar 100 Orbe de platina E esse aqui É totalmente troll Que não dá nada Sempre tem umas trollagens Nesse jogo Mas esse aqui São os itens Que dá pra fazer Viu Não tem Os outros Todos os outros itens Já quando vem Item novo Eu testo Eles não rolam dado E a última barra Que é a P2Win É Não Se preocupa não Gente Não é paga pra ganhar Não Esse jogo Não tem isso Ela só Te dá Aceleração Por exemplo Por exemplo Essa barra aqui Que é a mais importante Você só pode upar Ela de acordo Com esse nível Aqui do lado direito Tá vendo o nível De alquimia De todos os meus personagens Aqui ó Tá nível 36 37 33 Ele upa Só quando Por exemplo Se eu tiver no nível 20 Eu consigo upar Agora quando eu upar Para o nível 38 Eu consigo comprar Mais um upgrade Aqui Essa barra Só funciona assim De acordo Com o maior nível Da sua alquimia Esse aqui ó É pra te dar Mais tentativa E mais chance De fazer Esses itens Aqui aparecer Na hora que você joga Eles no caldeirão Não compensa Gastar O ouro Com esse aqui não Porque tem uma chance alta Eu só comprei Esse aqui É Achando Depois Que eu conseguiria Dar um Segundo upgrade Mas E também Estava me sobrando Ouro Aí eu gastei Um pouquinho de ouro Aqui Mas nem precisou Porque eu fiz Todos esses upgrades Aqui ó Sem ter comprado Nada Eu comprei Só pra ver Se tinha outra coisa No jogo Aqui vai aumentar De cada um Cadeirão A velocidade Que regenera E o tanto Que pode guardar Dos dois Caldeirão azul Eu coloquei 20,20 No segundo Porque usa muito pouco Eu acho Foi até desnecessário Mas usa muito pouco E esse aqui É muito caro Tá vendo 79 para dar um upgrade Aumenta só Acho 2,3% Bem caro Eu não vou usar ele agora Porque eu estou juntando dinheiro Para outra missão E esses aqui É o upgrade individual De cada caldeirão Aqui eu aumentei Um pouco a velocidade A chance de ter Nova bolha E o O tanto que pede A menos Reduzir um pouco Que pede a menos De recurso Para poupar Aqui de acordo Com o seu dinheiro Você vai upando Viu Porque É algo bem caro Demorado Mas o da bolha Por exemplo Para poupar nova Pode colocar nível 10 Aqui em todos Que já vai dar bastante E essa aqui Por exemplo Eu consegui upar Todos no nível 11 Depois eu tinha mais dinheiro Acabei pôndo Para o nível 20 Entendeu Mas pode colocar 10 aqui em todos Na velocidade Vai aumentando Enquanto você tiver dinheiro Que é na hora Que você chegar Numa quest Que tiver Junta dinheiro Você para E comer junta dinheiro Depois eu falo Essa quest E aqui eu reduzi Só um pouquinho Tinha um pouquinho De dinheiro sobrando Essas aqui São Tá bem apresentado O caldeirão Não vou falar Qual que é a melhor bolha Por enquanto Porque eu vou deixar Isso para o vídeo De classe Eu vou começar A fazer vídeo De classe por classe No dano No caso Eu já falei Nos vídeos De cada um Dos Dos tipos de farm Que tem E Neles eu não mostro Especificamente A bolha Porque eu tinha Que dar uma introdução No caldeirão Mas tem bolhas Aqui que aumenta Cada coisa Específico Por exemplo É que eu falei Isso aqui é da madeira Mas o segundo Pre-grid aqui Aumenta a eficiência Do coleta De madeira Eu não falei Muito dela Porque tem coisa Mais importante Ela é cara Tem coisa mais importante Para upar Então na hora Que eu fui entrar Nas mecânicas Mais avançadas Do jogo A gente volta Para o caldeirão Por enquanto É isso Gente O caldeirão Está bem explicadinho No começo Vocês vão usar Pouca coisa dele No começo Depois a gente Faz um vídeo 2.0 Do caldeirão Para explicar Qual que são As melhores Para você avançar Até o final do jogo Falou galera Abraço